Boas pessoal! De aqui! Falou o fulmona de 5 Nights at Freddy's 2! Estamos de volta! Eu estou de volta à casa depois de ter ido-se para o Norte. Eu estou quase sem voz, como vocês podem ver. E eu queria, no entanto, eu passar esta quarta-noite. Isto está a ser impossível, mas eu quero finalmente enfrentar esta quarta-noite e chegar até ao grande final. Portanto, sem perder mais tempo, vamos começar! Yeah! Estamos dentro do jogo! Ok! Eu não consigo falar. Eu recebi algumas dicas importantes também, o que é sempre ótimo. Eu não quero a vossa chamada! Eu não quero receber informações nenhumas. Nós vamos, simplesmente, seguir toda a nossa estratégia. Como vocês sabem, cada vez é mais rápido até a caixa de música começar a atacar. Portanto, nós vamos, simplesmente, sendo mais rápidos também. Está ali a Mangle e já está ali a Foxy também. Ótimo! Esta é a noite mais complicada até agora, como é óbvio. Nós flashamos agora um bocado a Foxy e ela, supostamente, vai-se embora. Nós temos que ter medo da Mangle, que é aquela Foxy robô. Mas... Oh! Não! O que é isto? Estou a finchar barulhos! Se for de me ataque, hein! Ok! Vamos só rapidamente colocar isto e agora... Ok! Está tudo tranquilo, pessoal! Não entrem em pânico! Não está aqui ninguém para me atacar! Ainda é meia-noite! Ainda está tudo tranquilo! Nós não temos medo de nada! Ok! Agora já é uma da manhã! Agora já podemos ter medo! Agora já pode começar a ficar crítico! Está aqui a Foxy! Novamente! Ela é provavelmente a que mais ataca nesta altura! Ok! Rápido! Rápido! Por favor! Não! Só me vou preocupar com... Não! Ok! Só me vou preocupar basicamente com o Balloon Boy e com a Foxy! Eu acho que são os mais preocupantes! E claro! Com a caixa de música! Ai! O que é isso? Ai! Não! Nem ai nem ui! Nem ai nem ui! Por favor! Eu não quero ver nada disto à minha frente! Ok! Vamos rapidamente ativar a caixa de música! Acho que ainda está tranquilo da vida! Portanto! Nós não temos medo! Ok! Está ali a Foxy! Não! Não! Deram-me uma dica também! Deram-me uma dica sobre o Balloon Boy! Ok! Que se nós encontrarmos ele nas condutas de ar nós podemos simplesmente ignorá-lo utilizando a nossa máscara! Se colocarmos a máscara durante 5 segundos sem desmexermos nós conseguimos evitar o ataque! Portanto! Eu espero que isso funcione direito! Ok! Rápido! Por favor! Eu não quero morrer! Ok! Está tudo tranquilo! Está tudo ótimo! Eu acho que a partir da quarta hora começa a ficar cada vez mais crítico! Eu só espero... Não! Está ali Bonnie! Está ali Bonnie! Eu só espero que não apareça nenhum Golden Freddy! Se aparecer o Golden Freddy eu vou morrer! Eu vou morrer de algum jeito! Ok! Rápido! Caixa de música! Ok! Vamos ativar isto! Rápido! Oh! Não! Por favor! Não apareça nada! Que susto! Ok! Eu não me posse! Oh! Está ali a Mangle! Está ali a Mangle! O que é que eu faço? Será que eu coloco a máscara? Ok! Estamos bem! AAAAAAAH! O que é? Nada! Vá-te! Vá-te! Vá-te embora! Ok! O meu pai está a tentar matar de medo! O que é que ele está... É por isso que eu nunca jogo com ele em casa! Ele quer ir rápido! Ok! UAU! AAAAAH! Eu estou bem! O meu coração não aguenta isto! O meu pai vai querer matar de medo! Está ali a Mangle! Ok! Esta noite ainda está mais complicada agora! Se eu passar esta noite... Eu sou demais! Eu só tenho a dizer isso! Ok! Por favor! Rápido! Por favor! Caixa de música! AAAAAH! NÃO! Eu consegui! AAAAAH! 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 Eu não aguento dois de suas tos! AAAAAH! 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 Eu peço desculpa por este vídeo mais curto! É por isso que eu nunca gravo quando os meus pais estão em casa! É isto que acontece! Mas é! Eu queria trazer este vídeo aqui ao canal! Eu acabei de chegar basicamente! É! Espero que tenham gostado pessoal! O Five Night at Freddy's está a ser incrível! As vossas dicas têm sido ótimas! Agora que eu sabia como evitar o Balloon Boy! É que os teus balões! Ele não apareceu sequer! Para tentar-me enfrentar! Mas é! Eu estou muito mal na garganta também pessoal! Eu peço imensa desculpa! Eu acho que agora só nos próximos 5 meses é que vou melhorar! E é! Muito obrigado pela vossa companhia pessoal! Obrigado pelo apoio que têm dado! Eu espero continuar a contar com o vosso apoio! Tenho sido demais mesmo! Pelo menos aqueles que costumam estar aqui diariamente! É essas pessoas que eu refiro! Muito obrigado mesmo! Um abraço! E até à próxima!